Boa tarde, agora 13 horas e 45 minutos. Eu sou Luciana Cabizieri e este é o Câmara Rio Notícias, primeira edição. A gente começa falando sobre as leis promulgadas pelo presidente da Câmara, vereador Carlo Caiado, Mariana Rosadas, tem as informações. O presidente da Câmara promulgou a lei que dispõe sobre o parcelamento do imposto sobre transmissão de bens imóveis, o ITBI, a que declara o bairro Rio das Pedras como área de especial interesse social, a que proíbe o bastão de mão monopode em espetáculos de grande aglomeração popular, em estádios de futebol, e a que declara patrimônio cultural de natureza imaterial, a DELIS-GIL. Também foram publicadas a lei que institui o selo empresa parceira da cidade no combate ao coronavírus, a que tomba a pintura artística no muro do calçadão de São Conrado, a que declara patrimônio cultural de natureza imaterial do povo carioca a dança de salão e a que tomba provisoriamente por interesse histórico e cultural as feiras livres e as declara patrimônio cultural de natureza imaterial do Rio. Quatro projetos foram aprovados em segunda discussão na sessão plenária da última quinta-feira. Ingrid Barthi acompanhou. A sessão plenária começou com a derrubada do veto do Poder Executivo ao projeto de lei de autoria da vereadora Laura Carneiro, que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização do loteamento denominado Santa Veridiana e estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Na sequência, os parlamentares aprovaram quatro projetos de lei em segunda discussão. Entre eles, o que institui a política municipal de prevenção ao abandono e evasão escolar de autoria da vereadora Verônica Costa e o de autoria do vereador Márcio Santos, que prevê o programa Colorindo a Escola na rede pública municipal de ensino. Esse projeto tem uma importância, primeiro, para socializar, interagir a garotada nas escolas. A gente sai daquela coisa, somente ter a matéria ali, diária, didática, mas também ter, botar a garotada para fazer algo que seja válido após as aulas. O projeto de lei de autoria do vereador Jorge Felipe, que prevê a veiculação de publicidade exterior na cidade do Rio, foi aprovado em primeira discussão. Esse projeto que versa sobre publicidade na cidade do Rio de Janeiro, é um grande desafio que os autores ousaram propor a essa Câmara, que é condensar 25 leis e 35 decretos que versam sobre publicidade na cidade do Rio de Janeiro. Começa daqui a pouco, às duas da tarde, a sessão plenária de hoje. Veja com Renato Chapô, alguns projetos que estão na ordem do dia. Um deles é o projeto que autoriza o Poder Executivo a contratar operações de crédito com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e com o Banco do Brasil, com ou sem a garantia da União. Um outro trata da veiculação de publicidade exterior na cidade do Rio. O Parlamento vai discutir também o projeto que institui a carteira do produtor rural carioca. Também na ordem do dia, o projeto que cria o programa ISS Neutro. E ainda, o projeto que proíbe o acesso de crianças e adolescentes a estabelecimento que venda produtos com conotação sexual ou erótica. E aconteceu hoje, aqui no Palácio Pedro Ernesto, mais uma etapa do curso de capacitação dos servidores da Câmara sobre a nova Lei Federal de Licitações. Mari Rosadas, de volta com os detalhes. O curso de capacitação para servidores da Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro é sobre a Lei de Licitação nº 14.133, de 2021. A norma, que passa a valer em abril do ano que vem, estabelece regras gerais de licitação e contratação para a administração pública da União de Estados e Municípios. O tema vem sendo abordado em vários cursos promovidos pela Escola do Legislativo para servidores da casa. O objetivo da capacitação é apresentar as novidades dos processos de contratação no âmbito do serviço público e preparar gestores e funcionários. Fizemos uma primeira etapa, onde demos um apanhado geral sobre a nova lei, 14.133. A segunda etapa foi anterior à licitação, todo o processo que houve uma modificação, que os servidores tiveram que se tomar ciência e se adaptar. E agora é a terceira etapa finalizando o curso de 104 horas de formação, que é exatamente falando sobre toda a parte de contratos, como se efetivar o contrato, como fazer, como fiscalizar, que essa é uma nova demanda da lei que dá maior importância a esse momento de contratação. A Câmara Municipal do Rio recebeu o selo de certificação diamante, que indica um alto nível de transparência do seu site institucional. Foi a nota mais alta do Estado em certificação de transparência. O Legislativo Carioca foi o único entre 188 instituições públicas estaduais a atingir o nível máximo num levantamento feito pela Associação dos Tribunais de Contas. O Parlamento Carioca cumpriu 95% dos critérios adotados. A pesquisa, conhecida como o Radar Nacional de Transparência Pública, leva em conta critérios como a disponibilização de dados abertos e acessíveis, a facilidade de acesso e o detalhamento das informações. A deputada federal, ex-vereadora e ex-governadora Benedita da Silva e a economista e professora Maria da Conceição Tavares foram homenageadas hoje aqui na Câmara com a medalha Chiquinha Gonzaga, dada a personalidades femininas que tenham se destacado em causas democráticas, humanitárias, artísticas e culturais. Eu estava lá e mostro para você. Foram duas homenageadas em uma única solenidade com a entrega da medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga. Ex-deputada federal, a economista e escritora Maria da Conceição de Almeida Tavares foi representada pela professora doutora Ildete Pereira de Melo. Conceição, Carlos Lessa foram figuras extremamente importantes na construção do novo pensamento desenvolvimentista. Em seguida foi a vez da deputada federal Benedita da Silva que tem uma extensa trajetória dedicada à política. Foi vereadora, senadora e governadora do estado do Rio de Janeiro, sempre atuando em prol das causas sociais e movimentos de favela, negro e de mulheres. A iniciativa das homenagens foi do vereador Reimond. Para mim é um prazer enorme, é uma emoção muito grande. Primeiro receber o prêmio da mão do vereador Reimond, esse nosso batalhador da cultura, a defesa da raça negra, é muito importante. E se falando de quem se fala, Chiquinha Gonzaga, é muita emoção para mim. A gente precisa reconhecer esses nossos personagens importantes e que fizeram e continuam fazendo por suas memórias e por seu legado, fazendo história no Brasil. Homenajar Benedita da Silva é uma história de vida dedicada à democracia, dedicada à luta dos povos. E também a professora Maria da Conceição Tavares, essa economista portuguesa que está no Brasil há quase 70 anos e que chega no Brasil e dá a sua contribuição como economista, como mulher estudiosa, entendendo a economia como algo que tem que ser para produzir vida para as pessoas, uma economia que tenha um estado pujante, um estado forte, que cuide da vida das pessoas. Então, homenagear Maria da Conceição Tavares e Benedita da Silva com a medalha Chiquinha Gonzaga é para nós um orgulho. E eu me despeço de vocês. Outras informações em Câmara.Rio, nas nossas redes sociais, em arroba Câmara Rio. Logo mais, às 19h40, na segunda edição do Câmara Rio Notícias. Obrigada pela companhia e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto